E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, mais um dia aqui de Gangstar New Orleans, mano, vamos zerar essa bodega aqui, guys. Ó, já ganhei um Humcouts, esse daqui, não sei o que é, vamos lá. Eu não tenho muita paciência pra ficar lendo não, galera, até que eu entendo um pouco de inglês, tá? Tem um inglês intermediário, mas às vezes eu não gosto de ficar lendo e tendo a paciência de interpretar as coisas, tá ligado? É, vamos lá, fazer mais uma missão aqui, missão do E-Man, mano. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes, daqui são quests, né? Ah, ganhei, aqui são algumas quests, ganhei umas recompensas. Beleza, é... Queria ver a parte dos armamentos aqui, deixa eu ver no options aqui, se tem português, mano! Caraca! Puta merda! Tem português e eu tô me matando pra ler as coisas aqui, cacelda, mano. Você vê, né, galera, como é tudo feito na hora, tô nem vendo. Vamos ver essa carabina, tem uma carabina, pá! Vamos tentar evoluir essa carabina, evolua! Digimon, digievolua! Não, não dá pra digievoluir, que merda! Fusão, dá pra fazer alguma fusão? Deixa eu ver. Ah, até que vai dar. Fusão. Nossa, aumentou um de dano, caraca, legal. Tá, eu não vou gastar mais nessa arma aqui, não. É, desafios, potes de espírito. E-Man. Temos um avião pra pegar, literalmente. Eita! Arma secundária, primária, iniciar. Seu poder de equipamento está baixo. Editar equipamento. Esse daí tá baixo? Você acha? Você se intromete muito na minha vida, né? Mas vamos lá. Vamos fazer uma fusão aqui. Beleza. Mais uma. Vamos deixar... Deixar blindão essa bagaça aqui. Mais uma fusão. Mais três. Beleza. Vamos gastar tudo aqui nessa pista. Deixar essa pista parecendo uma ogiva nuclear. Pra cá, pra cá, pra cá. Bora. Acho que tá bom já, né? Pelo amor de Deus. Daqui é uma pistola, né? Família. O negócio não é... Tá de brinks. E, vamos lá. Vamos pegar. Iniciar. Tá bom, mano. Vai. Aceitar. Que recomendar o quê, filho? Que nós é... Da Al-Qaeda. Tudo 11 de setembro. Beleza. Vamos fazer essa mission. Acordo de não competição. Agora vocês podem... Meu Deus, eu não... A primeira coisa que as pessoas fazem, geralmente, é olhar nas configurações, né? Ver se tem em português. Eu não. Então, a primeira coisa que eu faço é instalar, gravar, soltar no YouTube. Aí, depois do quinto vídeo, eu resolvo olhar isso. Mas faz parte, galera. Eu sei que vocês gostam de mim. Pelo jeito que eu sou. Pelo meu jeitinho de ser. Sou bem homofóbico, né? Não, homofóbico não. Bem homossexual. Homossexual. Nossa! Tipo, um carro batendo lá. Tem umas coisas engraçadas nesse jogo. Como sempre, vão ter que matar pessoas. Pessoas sairão feridas. Como sempre. O da hora que o maluco toma tanto tiro, mano. E nem... Tipo, ah, o que tá acontecendo? Dorzinha nas costas. Ah, de longe? Demorou, vô. Demoréves. Ó, vou ter nem dor de cabeça. Deixa eu ir de pistola agora. Tá, 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 tá. Ih, não vai não. Vamos. No erro mesmo. Tô nem vendo. Mano, uma hora vai... Melhor do que se arriscar, né? Cadê a maleta? Ah, mano, não vale. Tinha uma mala aqui pra mim. Ai, corre. Corre, vagabundo. Corre, vagabundo. Pega a mala. Pega a mala. Que a gente precisa de munição. Que nesse jogo aqui, se você não pegar, ferrou. Vai ter que... Munição completa? Ah, beleza. Como subiremos? Ah, tem uma subida aqui. Munição completa. Beleza. E agora... A gente sobe aqui. Subimos. Pegue o sinal. Fica até eu terminar de hackear. Ah, demoréves, demoréves. Eita, eita, viado. Vamos pegar aquele puta ali. De longe, de longe. Isso. Ô, filhote, cadê tu? Esse daqui vai subir, ó. Beleza. Tem um cheque... Tem um ponto ali pra eu chegar. Vamos... Você não pula aqui? Ah, tá. Vamos pular aqui. Missão com... É... Munição completa. Eu sempre confundo com... Missão completa. Olha que loucura. O que mais precisamos fazer? Ah. Esse e-mail é lunático, né? Eu já falei em outro vídeo. Metendo louco. Vamos pegar esse avião. Vamos pegar esse avião. Eita. Ah, é no carro. Pensei que era... Vem, viados. Eita, porra. Eita, porra. Tinha uma rampa ali, mas não deu. Caraca, esse... Não é possível, mano. Que esse jogo trava... No... Iphone 6, mano. Ih, tem nega atrás de mim, é essa? Eita, viado. O que esse maluco fez? Tá loucão de tangue, filho. Oxi. Vamos, vamos. Nossa, esse carro aqui é Rapidex, hein? Mas ele tem um... Olha, você dá um toquinho, ele já dá quase um cavalo de pau. Vamos na calma aí. Atropelamos um civil. Isso não pega nada. Vamos pegar helicóptero? Vamos pegar helicóptero? Missão completa! Aí sim, hein? Mais uma missão. Nível de dificuldade. Beleza. Continuar. Da hora, da hora, família. Vamos ver esses desafios aqui. Tem mais algum. É, peguei. Beleza. Mais um desafio. Peguei. O que que é esse bluster? Ah, são notícias, né? Beleza. Tá. É... Aqui... Aqui tem que aumentar a moral, né? Pra conseguir esse... É... Esse quartel francês. Fazer a missão desse quartel francês. Aqui é pra comprar, claro, né? Game Love. Aí a próxima a gente faz o do E-Line. Vamos fazer o desse E-Line aqui, mano. E qualquer dia a gente dá um... Se vocês quiserem, comente aí, galera. Se vocês querem que eu faça uma exploração do mapa. A gente, em todos os pontos aqui do mapa, dá uma fuçada legal nele, tá? Então, eu conto com o seu like pra continuar a série. Se você não é inscrito, se inscreva. Lembrando que os links para download estão na descrição do vídeo. Ative o sininho, tá? Para não perder nenhum vídeo, mano. Notificação. Delivery aí na tela do seu celular. Beleza? Não mais é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Piu.